Sua vida máxima aumentou, peguei uma super ciriguela aqui, show de bola Ei Beto, deixa eu lhe avisar sobre essa parte da caverna Ela é um pouco mais sombria do que a última Muito do que tem aqui é de antes até mesmo da minha existência, bicho Então não se assuste se ver algo bizarro, mas também não me pergunte Não que você fosse né, ah, desculpe Se ficarmos juntos não há perigo, só... Cuidado onde pisa Beleza, eu vou ter cuidado onde pisar Tem umas brotoejas aqui, legal Olha o peão, muito bom Deixa eu pensar aqui em... Deixa eu pensar aqui em... Tem que ser rápido hein Por que essa brotoeja zona aqui? Nada Beleza, temos aqui um puzzle... Ah, ele empurra né, beleza O que se eu botar um peão nessa flowzona aqui? Acho que não dá nada Beleza, vamos lá Seu peão também pode bloquear tiros inimigos Que tentam se aproximar Legal Olha, eu ganhei mais uma vida Eita, tatu bola Eita, tatu bola Ah, ele usa como se fosse um escudo, cara, legal hein E agora a gente tem... Mais um puzzle Eu queria encontrar aquele espírito lá Aquele espírito lá foi doiteiro, viu velho Que eu encontrei na vila Ah, olha só, aqui tem um puzzle complicado hein, que você tem que empurrar aqui Beleza Eu acho que eu vacilei aqui hein Mas tudo bem Pera aí Já sei, já sei, já sei Esse cara aqui ó Ele bota pra cima Se eu rodar ele, eu não consigo rodar ele, que tá longe E esse cara aqui Vai pra... Pra cima Que vai pro lado Beleza Mas eu quero que ele vá pro outro lado Muito longe, cara Vou botar ele mais pra cá Beleza, mudei a direção dele E esse aqui Tem que vir mais pra cá Tem que vir mais pra cá Tem que vir mais pra cá Que os caras tão... Os caras tão com raiva hein Os caras tão... Os caras tão com raiva hein Ai... Ai... Ai, vou cair Um... Um... Cai, cara Beleza, vamo... Vamo com calma Aqui é Dark Souls hein E aí Vamos lá, lagartoila. Morreu lagartixa. Temos mais um puzzle. O puzzle com muita calma, hein? Porque como é que eu vou acertar em cima? Tá aqui de cima, não. Complicado aí. Não dá pra mudar a direção deles daqui. Ok. Não dá pra mudar a direção. Não dá pra mudar a direção deles. Ah, e se eu quiser? Já era, né? Ok. Esse cara tem que mudar, então ele tem que vir pra cima. Esse cara aqui é complicado. Como é que eu vou botar ele pro lado? Pro lado esquerdo? Não dá. Não dá. A não ser... Não dá. Pera aí. Não dá pra botar ele pro lado esquerdo, só pro direito. A não ser que esse aqui seja o do meio e aquele seja o de cima. Tá subindo mais, mano. Suba, fi. Ah, não. Tá uma pedra no meio. Tá. De boa. Véio, esse lugar é sinistro. Aposto que aquele roqueiro bizarro da vila ia adorar. Eu gosto de um solzão, praia, aquele drink com guarda-chuveirinho. Chuvinha na mão. Chuveirinho. Deitar numa rede de sítio chupar a manga, os dentes cheios de fiapo. Bom demais. Socorro. Vamos embora daqui logo, Beto. Hum. Aqui é trash, hein. Vamos embora. Tente passar por todas as esferas. Tente passar por todas as esferas. O que que isso quer dizer? Oh my god. Eu tenho que empurrar essa caixa aqui. É o objetivo. As esferas vão fazer o jogo pra mim. Que eu não consigo jogar. Ó. Ó. Aquela... Ah. Ó aquele símbolo. O mesmo símbolo. Mesma paradinha, véi. Caraca, é o mesmo, velho. Deve ser um easter egg isso aqui. Ó lá. Aquele bichinho tá aqui, véi. Certeza. Vou falar com ele, hein. Não consigo acertar a caixa, véi. Dá pra fazer um... Uma brinca aqui. Dá não. Pô, difícil que não dá pra rodar os bichos. Ah. Legal. É p... Acho que é isso, hein, véi. Pera aí... Entendi. Que doido, hein, véi. Vamos lá. É assim. Ah, errei, foi muito precoce Caraca, eu saquei esse daqui, hein Esse daqui tá difícil Boa, é isso aí Doideira Vou falar com carinho aqui, hein Deve ser por trás ali, ó Caraca, easter egg, hein Ai, peraí que eu tô com o meu olho Aqui Finalmente um dia veio aparecer Olha só, molequinho negro aqui Seu fim, no entanto, não pareceu acontecer Maldito e quase extinto Agora pelo mundo vai vagar E só das jovens almas vai se alimentar É tipo o poema das trevas, né Entendi, é tipo um easter egg mesmo isso aqui Um rapazinho escondido Opa Batou bola Não pode Caramba Ui O teu lagartixa é cruel Ah, é aqui, ó Ai, ai Caramba, foi cruel Não esperava por isso daqui, hein Ah, morri Ah, morri, morri Nossa Nossa, não consegui Não veio o HPzinho, né, cara Foi cruel 2 HP, é possível, né, cara Não sei se, 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 não Tem uma passadinha aqui Na caverna misteriosa Que talvez eu tenha que empurrar Mas aqui não vai acertar, né? Não, pelo amor de Deus Aí eu acerto o outro lá Depois eu subo e acerto o último Deixa eu ver Ah Entendi 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 Entendi, já. Primeiro é esse daqui. Ah, errei. Eu tenho que descer. Nossa, tem que ser bem sincronizado, hein? Eu tenho que ser bem sincronizado. 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 É isso, mano. Certeza. Mas não vai dar tempo ainda, tem que ser sincronizado. Yes, consegui. Boa. Beto, adoro... Adoro que eu sei seu nome agora. Beto, Beto. 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 Nada de easter eggs por aqui. Olha lá, agora é o fight, hein. The fight. Vou matar o passaro. Lagartoila. Oh, é isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que... Agora você tem aqui. Tá. Também. Tá. Agora eu vou dar atenção. Para você dar atenção. Só que você pode fazer. Algo o outro, não tem nada. Não, não tem nada. Eu só, não. 公 같ou. Esta é a rosa. Ah, que é aquele começo, né? Mais um puzzle da caverna sombria Três, dois, um Três, dois, um Nossa, tem que ser quase da mesma hora em O que é isso? Olha, tem uma tática aqui hein Vocês podem ver que eu estou me divertindo hein Me perdoa, deixa eu me concentrar Vai dar certo hein Caraca, tem que ser muito certo véi É assim ó, é assim ó Primeiro é esse, depois é esse aqui Ó, esse aqui Ah, foi quase, tá vendo? Toma Peguei o timing Oh my god Oh my god Sai daqui passarinho É o boss esse lagarto aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Beleza Show de bola Ua Nossa Essa sala é grande E não parece ter muita coisa O som aqui tem um eco legal, né? Dá pra gritar qualquer coisa Beto Eu soltei um pum Tô puto, Beto Vamos embora, véi Se pica Se pique Se pique Será que é o nosso último puzzle da sala? Deve ser Deixa eu pensar aqui, hein, pivetes Eu tenho que fazer o que? O que eu tenho que fazer aqui? Acertar as três cogumelas Três cogumelando Uma caixa caiu Uma caixa pegou em cima da outra Isso é bom ou ruim? Não sei Ih, empurrei uma e caiu outra na minha cabeça Acabou tudo, né? Que eu não vou conseguir tirá-las daqui Beleza Eu acho que eu tenho que vir pra cá, ó Pra poder acertar aquele ali É, isso aí Tá, vamos lá Aqui eu gosto Gosto de jogar a parada aqui Vou botar esse daqui bem aqui Pra poder eu passar Essa é a lógica, certo? Vou botar o próximo aqui Vou botar o próximo aqui Acho que é aqui, né, mano? Vamos tentar, sim, a primeira vez Vamos ver se é isso mesmo Estranho, hein? Ah Ah, e esse daqui? Como é que acerta? Aí trolou Trolou demais Se que acertava esse aqui, ele atora, velho Ah, aqui teria uma caixa, velho Thresh, hein? Vou pensar aqui Como é que eu vou fazer isso, velho? Como é que era aquele de cima, agora eu até me esqueci Ah, eu já saquei Ah, esse daqui é aqui Esse daqui é aqui E o outro aqui Boa Esse daqui é aquele caricarinho escondido Não tá aqui, não? Escondidinho Acho que estamos perto do final Estou sentindo uma brisa gostosa Será que sua família está preocupada? Sua vovó fofa Sua mãe Seu ir Ah, quer dizer Seja o qual for a família que você tiver Eu nunca vi sua família Eu? Hum, estranho isso aí Que ela falou Seria bizarro Seria bizarro um ser velho e solitário Ficar observando uma família Euzinha Nunquinha Acho que ela roubou Só pra poder conhecer o Beto, hein? Roubou O O O Gaiato Vamos ter calma nessa hora Claro que eu matei o Gaiatinho Claro que eu matei o Gaiatinho Esse pingo daqui é a searense Porque a cabeça dele é grande, hein? As bolinhas baixem na hora Nossa Nossa Ficou apertado aqui Beleza Caraca, mano Difícil, hein? Tatuzinho, cara É o Jeca, né? Nossa Eu fui pra cima da bolinha, velho Essa batalha aqui tá difícil, hein? É o boss da caverna Calma, tem concentração, hein? Concentração Vamos me dar cabeçona Olha, cara Vem no cérebro do garoto Deixa eu começar o que eu faço, hein? Estratégico Calma Calcule o tamanho da cabeça Ai, ai, ai Matou, matou Matou o calango Opa Opa Eu errei tudo Era pra jogar O negócio do tatu Depois matar o bichinho É dar tempo Matar ele Dar duas porradas nele E depois matar o tatu Mentira Os caras estão me focando, hein, velho Os caras estão me focando Hardcore, mano O negócio do tatu Concentração Meu Deus Passaram, passaram Ai, ai, ai Ah, não saiu o ioiô Pião Ioiô não, pião, po Caramba, difícil, hein, velho Pois não, vamos ver Ai, 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 ai E ai, 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 ai Ah, ah, consegui. Toma. Nossa. Difícil, hein? Quase perdi no final. Não tem um easter eggzinho aqui, não? Por que o Beto tá se aventurando nessas cavernas, hein, mano? Sozinho. Olha, a pipa. Olha a pipa. O que é que essa pipa faz? Ah, o que é isso? Nossa, velho. Uma pipa. Que engraçado. Parece que ela caiu aqui há muito tempo. Estou sentindo até uma energia forte vindo dela. Acho que de tanto tempo ela ficar aqui, ela acumulou a essência espiritual que paira em toda a caverna. Ah, te vou ideia. Que tal eu tentar usá-la que nem os outros objetos que você tem? Aposto que ela vai te ajudar de alguma forma. Pega aí. Vou pegar, peraí. Você pegou a pipa. Aí sim, ó. Pipazinha. Vixe. Véi, que incrível. Nunca vi uma coisa dessa. Pelo que entendi, você pode usá-la para dar um impulso temporário. Agora vamos embora. Estamos quase saindo daqui. Finalmente. Como é que eu uso a pipa? Quero usar a pipa para voar. Muito bom. Vixe. A caverna está desmoronando. Ah! Você sentiu isso? Que energia horrorosa. Subiu um calafrio na minha espinha. Beto, acho que estou tendo um treco. Nunca senti algo assim na minha vida. Ah, e o que você está pensando? Trazer uma criança para um negócio desse. Eu sou muito irresponsável. Isso foi longe demais. Onde foi que o meu egoísmo me levou? Beto, preciso admitir uma coisa. Eu nunca tive um amigo humano. Sempre afastei todos os que encontrei. Tenho muito ressentimento dos humanos. Embora tenha essa aparência jovem, eu existo há muito tempo. Nem consigo lhe dizer a minha idade se você perguntar. E em todo esse tempo, eu vi a beleza da natureza. A sua pureza. Cada dia que passa, eu percebo um detalhinho maravilhoso. Mas as pessoas... Eu não tenho um coração para te contar as atrocidades que já vi. Eu sempre soube que existem pessoas boas, mas... Eu nunca me permiti me aproximar delas. Afinal, a minha prioridade é proteger a natureza. Essa é a minha missão. A razão da minha existência. Mas quando você apareceu, pela primeira vez, eu senti vontade de me aproximar. De um humano. E eu acho que... Me empolguei muito com a ideia de fazer um amigo novo. E bem... Nosso encontro não foi por acaso. Eu já vim observando a sua família de longe há muito tempo. Ver o seu carinho com o bode e seu apreço pela natureza me deixou com muita vontade de lhe conhecer. Consegue imaginar? Depois de centenas de anos, finalmente encontrei um humano que tive vontade de me aproximar. Então eu acabei dando um empurrãozinho para que isso acontecesse. Eu fiz uma trilha de pegadas de bode até minha caverna. E deixei a entrada visível para você. Olha aí. Assim que você saiu de casa, devolvi o bode para sua... Assim que você saiu de casa, devolvi o bode para sua casinha. Ah, então ela pegou só para poder conhecer ele, cara. Que doideira. Para uma pregadora de peças, Nata. Como eu, não foi muito difícil bolar esse plano. De qualquer forma, queria pedir desculpas. Vou te levar para casa. E tento ajudar o Bombar sozinho. Aí o Beto ficou com raiva, hein? Beto, você sentiu o que tem lá em cima. Não sabemos o perigo que pode oferecer. Agora é sério. Nossa, você consegue mesmo se expressar muito bem sem palavras, hein? Hein, véi? Já vi que não vai mudar de ideia. E já sei por quê. Você se identifica com o Bombar. Seu maior desejo é perder a timidez. Conseguir se expressar. Livremente. De uma certa forma, estamos indo buscar sua língua também, né? Ok. Vamos terminar isso. Pode deixar que não vou deixar nada acontecer com você. Bora para a praia, véi. Bora lá. A gente vai enfrentar o bicho aí. O bicho do mal, hein? Ah, na praia. Aí sim. Não acredito, véi. Podia estar lindo como eu queria pegar essa praia gostosa. Mas essa energia tenebrosa está estragando tudo. P cas iso, vocês tem alguém só gostoso. P cas, pariu. Agora é o bicho. Tchau, tchau. P casu. 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 A CIDADE NO BRASIL